Próxima questão agora pessoal sobre regência verbal. A questão é a seguinte, assinale a alternativa contendo a expressão entre colchetes que substitui o trecho destacado de acordo com a norma padrão de regência verbal, o comando da questão já traz o nome regência verbal. Segundo a VUNESP a alternativa correta é a letra C, vamos ver uma por uma por que está errado e por que está correta a letra C. Então nós temos aqui o que está em vermelho está errado, modelos de convivência que afastem o medo, dissipem do medo, afastar o medo, dissipar do medo, essa expressão está incorreta porque a forma correta seria dissipem o medo, dissipem o medo, então o dissipem seria o correto. Então nesse caso aqui, o afastem o medo, nós temos um verbo que é transitivo direto, existe complemento sem preposição e o dissipar também é outro verbo, dissipar alguma coisa, não dissipar de alguma coisa. Portanto, esta preposição de que aparece aí no comando da questão está errada. Próxima letra B de bola, então deverão construir um projeto solidário, deverão consistir a um projeto solidário no caso, aí nós temos esse consistir em um ou consistir num. Podemos somar aqui a preposição em ao artigo indefinido um e transformar em num. Então de qualquer maneira aqui nós temos a preposição em também, né? Então deverão consistir em um projeto solidário ou num projeto solidário, mas não da forma que aparece aqui porque não existe preposição a no verbo consistir. A letra C é correta, né? Nós temos aqui todos os seres humanos têm o direito de serem protegidos, todos os seres humanos gozam do direito de serem protegidos. Este verbo aqui é um verbo transitivo, indireto, que exige um complemento e iniciado por preposição D, ela está aqui. Essa preposição D foi somada ao artigo O, portanto preposição D mais artigo O igual a do, então regência do verbo gozar está correta, assim como a regência do verbo ter também. Então opção correta aí. Vejamos, aqui então, todos gozam do direito. Na letra D de dado, bem ou valor que se possa assemelhar a este, assemelhar a alguma coisa, imitar a este. Então nós temos o verbo assemelhar, que é um verbo transitivo indireto, semelhar a alguma coisa, assemelhar-se, né? Se possa assemelhar-se. Tem preposição a, mas o verbo imitar não, então nós temos aqui, ó, o imitar este, sem preposição aqui, ó. Então esta preposição está errada. Aqui a forma correta, bem ou valor que se possa imitar este. Essa é a forma correta, que está em azul aí para vocês, está em vermelho errado. E finalmente a letra E, nós temos a preservar a incolumidade das pessoas, resguardar da incolumidade. Então o correto aqui é resguardar a incolumidade. Portanto o verbo resguardar, ele é um verbo transitivo direto. É um verbo que exige complemento, sem preposição. A incolumidade aqui exerce a função de objeto direto. Esse A que aparece aqui, ele é um artigo e não preposição, justamente porque o verbo não exige essa preposição. É isso? Fechou, gente! A incolumidade aqui exerce a função de objeto direto.